Palavras não dá, não dá pra entender Quando chega a luz, eu tô contigo doido Meu coração acelera e eu sorrinha Eu tô do lado da cama, eu encontrei o final Olhos e olhos e esperam no telefone Olhos e olhos e olhos e olhos O tanto que eu te perdi, eu te perdi, eu te perdi E essa pressa me agitava Eu te perdi, eu te perdi, eu te perdi Eu te perdi, eu te perdi, eu te perdi Escrevi as memórias, deixei o cabelo, te perdi E te perdi, com uma linda história começa Eu te perdi, eu te perdi, eu te perdi, eu te perdi Eu te perdi, eu te perdi, eu te perdi, eu te perdi Eu te perdi, eu te perdi, eu te perdi, eu te perdi E quando chega a noite, eu consigo dormir E quando chega a noite, eu consigo dormir Amém.